Jornalista da UOL desmente o Lula e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais. Salve, patriota! Zara Oliveira falando. A turma do Lula está lançando uma fake news por aí, dizendo que o preço da carne baixou graças ao Lula. Essa daqui é a jornalista do UOL, Fabiola Cidral. Ela vai explicar pra vocês o que aconteceu de fato. Se liga, jornalista da esquerda desmentiu o Lula. O primeiro deles, a gente teve um aumento da oferta de carne. E aí, uma curiosidade bem interessante, mataram mais vacas, mais fêmeas, 20% a mais do que costuma acontecer. E aí, mais carne no mercado. Teve também a queda do preço da soja e do milho, que alimentam os gatos. E aí, uma queda também no preço disso. Teve também outras questões relacionadas ao agronegócio, que ajudaram a cair o preço da carne. Então, o governo tem nada a ver com isso. Pois é, meus amigos, a própria mídia de esquerda dizendo que o preço da carne baixou graças ao agronegócio. E que o governo Lula não tem nada a ver com isso. E quer ficar com reconhecimento. Mas agora eu quero saber de você a sua opinião. Quantas gargalhadas merece essa notícia? Deixe sua risada nos comentários. Deixe sua risada nos comentários. Deixe sua risada nos comentários. Obrigado.